Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos falar sobre Renda Brasil. Governo anuncia o valor do novo Bolsa Família. Mas antes disso, peço que vocês se inscrevam para não perder nenhuma novidade. Então vamos para os assuntos de hoje. O Renda Brasil é um programa social que irá substituir o Bolsa Família e terá a previsão de pagar 250 a 300 mensais aos brasileiros de baixa renda. Então vamos abrir o vídeo para te explicar melhor. O novo programa irá unificar uma série de programas sociais. Com isso, o governo federal terá uma única política de renda básica. O Renda Brasil está previsto para entrar em vigor no mês de setembro, após o final do auxílio emergencial de 600 reais. O governo do presidente Jair Bolsonaro deseja contemplar uma parte dos trabalhadores que estão recebendo o auxílio emergencial de 600 reais. Além disso, a ideia é aumentar o valor pago no Bolsa Família. De acordo com o ministro Guedes, haverá um aumento de 50 a 100 reais. Atualmente, o valor médio pago no Bolsa Família é de aproximadamente 200 reais. Estimar-se um aumento de 10 milhões de beneficiários na base do novo programa. Unificação de benefícios. O ministro da Economia informou ainda que, abre aspas, o auxílio vai começar a descer e vai aterrissar no renda básica. Vai juntar o abono salarial, o Bolsa Família, mais dois ou três programas focalizados e vai criar o Renda Brasil, que vai ser acima do Bolsa Família, fecha aspas. Além disso, de acordo com Guedes, os beneficiários do auxílio emergencial que não preenchem os requisitos para o novo programa terão que se encaixar em outros programas sociais. A ideia é atender os trabalhadores por meio da Carteira Verde Amarelo, programa que deve incentivar os trabalhadores a retomarem as atividades profissionais após a pandemia do coronavírus. Ah, e para mais informações, siga Brasil 123 nas redes sociais. É isso aí, se gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva-se para não perder nenhuma novidade. Então, vamos lá.